Boa noite, confira os destaques do Leme Notícias que está começando. Saiba como foi o movimento no primeiro dia das inscrições para o concurso da Guarda Municipal. Secretaria da Saúde faz balanço da última campanha de vacinação. Lemense faz feio mais uma vez dentro de casa. Fugitivo da cadeia de Pirassununga se arrepende e volta para o xadrez. E ainda, saiba tudo o que rolou no Esporte Amador com Fábio Leme. Segunda-feira, 23 de junho. Os principais acontecimentos de sua cidade você passa a acompanhar já já. Depois do intervalo. Começaram hoje as inscrições para o concurso da Guarda Municipal. No total são 30 vagas. Desta vez, as mulheres também vão poder participar. A remuneração é de cerca de R$ 620. Veja aí como foi o movimento no primeiro dia de inscrições. As inscrições vão até o próximo dia 27, que cai na sexta-feira. Nós conversamos agora com o coordenador do concurso. André, qual vai ser o procedimento usado para fazer a seleção dos candidatos? A seleção seria o quê? O candidato tem que ter de 18 a 30 anos. Para homem tem que ter mais de 1,65m e mulher a mais de 1,60m. Carta de motorista categoria B. E no ato da inscrição, simplesmente o RG. Como é que serão as provas? As provas seriam uma prova escrita e o pessoal classificado a essa prova estaria indo para uma prova prática, um teste físico, que seria o TAF, teste de aptidão física. Quando é que sai o resultado? O resultado a gente não tem a data ainda prevista, mas seria por volta depois da prova final, que seria o teste físico, depois de uns 20 dias mais ou menos. Quem é que pode se inscrever? Essa pessoa que pode se inscrever, como eu disse, é uma pessoa de 18 a 30 anos, né? Fora isso, homem, mulher, sem restrições nenhumas. Qual é o horário das inscrições? Seria das 8 às 11h30 e das 13 às 17h. Como é que está o movimento logo no primeiro dia? Está razoável, o movimento não está vindo muita gente, o movimento está bom, está legal. Obrigada, André. Mariana Facioli, para o Leme Notícias. Mais uma vez, a Casa de Carnes Imaculada foi visitada por elementos estranhos. Desta vez, os meliantes não encontraram dinheiro, como ocorreu da vez passada, no dia 7 deste mês. As que, para se vingar, jogaram detergente e água sanitária por todo o interior do estabelecimento, assim como nas carnes que estavam estocadas. A Pronutri Alimentos, que fica na Via Anguera, quilômetro 186, foi invadida pela madrugada. Mediante arrombamento de um vitro, foram levados objetos de escritório, calculadora e máquina de escrever. Funcionários da fazenda Santa Carolina, pertencente a Coimbra Cresciumau, disseram que um incêndio, na manhã de ontem, resultou na queima de dois hectares de cana, aproximadamente 200 toneladas. Há suspeita de que o fogo tenha sido provocado, mas não existe nenhuma pista. Um preso que havia fugido junto com outros quatro da cadeia de Pirassununga, na madrugada deste sábado, decidiu voltar para a cela. Emerson Leone da Silva visitou um irmão, na cidade de Porto Ferreira, e depois compareceu à cadeia de Descalvado para se entregar. O grupo havia fugido por um buraco que ligou a cela à sala do delegado. E depois, usando uma tereza, que é uma corda feita com lençóis, eles conseguiram pular o muro. Os outros quatro presos continuam foragidos. No próximo bloco, você confere, Secretaria Municipal da Saúde divulga balanço da campanha de vacinação. Não saia daí! O que o Pio está fazendo nessa ginástica? A Secretaria Municipal de Saúde de São João da Boa Vista decidiu prorrogar até a próxima sexta-feira, dia 27, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a poliomielite. O objetivo é tentar atingir a meta de 95% das crianças com menos de 5 anos imunizadas contra a doença. O Secretário de Saúde de Leme, Carlos Alexandre, divulgou hoje o balanço final da campanha aqui em nossa cidade. A volta das 4h30 da tarde, alguns postos já não dispunham mais da vacina. Nós conversamos agora com o Secretário de Saúde. Doutor, por que isso aconteceu? Então, todas essas vacinas, elas são encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e nós temos recebido um número de vacinas, cada vez, não só em Leme, mas em todos os municípios da região, é inferior à necessidade da meta de 100%. Então, isso realmente aconteceu. Eles estão encaminhando essas vacinas que fazem parte do calendário oficial de vacinação. Então, realmente, aquelas pessoas que tiveram dificuldade de receber a vacina, nós orientamos que compareçam aos postos de saúde, que essas vacinas fazem parte do calendário rotineiro de vacinação. Mas isso realmente aconteceu em dois ou três postos, sendo que alguns tinham todas as vacinas. Há possibilidade de faltar a vacina em agosto, quando está prevista a distribuição da segunda dose? Então, como eu disse, essa é uma campanha nacional e nós recebemos as vacinas através do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado. Então, nós vamos estar oficiando os responsáveis por essas campanhas também, que encaminhem à Leme realmente o número total de vacinas estimados para vacinação, que isso não venha ocorrendo. Quantas crianças foram vacinadas? Então, na campanha foram 7.100 crianças, a meta nossa seria 7.600. Então, nós atingimos em torno de 90% da estimativa de campanha e pedimos às mães e aos pais que levem as crianças, porque isso faz parte da vacinação de rotina, que é muito importante essa vacinação. E quem não levou, como é que deve proceder agora? Então, todo pai, ele deve levar ao posto de saúde, a carteira de vacinação, onde vai se verificar se está tendo atraso ou não, e se realmente é necessário a vacina, vai ser feita, porque uma vacina de rotina realmente é feita periodicamente nessas crianças. Obrigada, doutor. A segunda dose da vacina acontece no próximo dia 23 de agosto. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, e você? Essa campanha de vacinação aí, estávamos até um tanto quanto receosos, em função de que 230 cidades do interior de São Paulo não haviam atingido essa meta, que é proposta pelo próprio Ministério de 95%. Nós aqui, você viu aí a notícia de São João da Boa Vista, que vai continuar, nesse campo aí parece que estamos caminhando bem, né? É, mas é temerário que ainda falte, né, as vacinas, porque... É estranho, né? É estranho, o Estado e mesmo as campanhas nacionais, me parece que têm feito um esforço tremendo, conscientizando toda a população para que vá, para que não deixe as crianças sem vacinar, e quando ocorrem essas faltas é algo que acaba gerando, de certa forma, discreto, porque às vezes a pessoa vem de longe, espera horas e horas em filas, e se isso acabar repetindo, acaba também trazendo essas mães um certo desânimo. Então, acho que seria importante aí que as autoridades da cidade, não sei se caberia aí também à Câmara Municipal, que talvez pudesse fazer aí a moção de apelo, pedindo para que isso não se repita, porque isso pode trazer um certo discreto e isso vai acabar gerando uma dificuldade para as famílias, para as crianças, que acabam deixando de ver essas crianças, acabam não sendo vacinadas, né? O presidente Lula assina na próxima quinta-feira uma medida provisória congelando os preços dos remédios por mais um ano. Ao contrário dos anos anteriores, Lula não pretende autorizar reajustes antes da medida entrar em vigor, a partir de 1º de julho. O congelamento vai atingir em torno de mil tipos de remédios, e incluirá todos os medicamentos de uso contínuo, inclusive os genéricos. Paulo, essa medida do Lula aí, o congelamento em si já é bem-vindo, mas essa medida aí de não deixar que os laboratórios reajustem antes de aumentar, como foi feito da vez anterior, né? É, mas esse aumento até nós comentávamos isso, acho que semana passada, ou retrasada, que já houve um aumento aí recentemente, e principalmente esses remédios aí de uso contínuo. Então eu não sei se essa medida, é claro, vem para pôr um basta nisso, não é? E não deixar que ocorra ainda mais um aumento antes de ele ser congelado. Esperamos que não e é uma boa notícia. Uma frente fria, muito fraca avança pelo litoral. O sol aparece em todas as áreas do estado de São Paulo e nas demais regiões. Confira aí como vai ficar o dia amanhã em Leme. A terça-feira vai ficar ensolarada em grande parte do dia. Não há probabilidade de chuva. Com a chegada do inverno, a temperatura cai e pode variar entre a mínima de 8 e a máxima de 27 graus. Você vai ver daqui a pouco os gols da derrota do Lemense e as notícias do Esporte Amador. Nós voltamos a seguir. O número de acidentes nas rodovias paulistas durante o feriado prolongado de Corpus Christi foi menor que o registrado em 2002. Mas ainda assim se manteve alto, segundo dados da Polícia Rodoviária Estadual. Foram registrados 846 acidentes entre a tarde de quarta-feira e a meia-noite de domingo. 309 deles com vítimas, 38 delas fatais. Na região de Campinas, foram registradas 6 mortes durante o feriado. Já na região de São Carlos, foram 36 acidentes com 22 feridos e nenhuma morte. E o Lemense deu mais um vexame dentro do campeonato da B1. Jogando no último sábado aqui em Leme, o Azulão perdeu por 2 a 1 da Santa Ritense e agora amarga a penúltima colocação com apenas 9 pontos ganhos. Apesar da estreia do novo treinador ali greco, o Lemense foi mal e decepcionou sua torcida. O objetivo agora é lutar contra o rebaixamento. Vamos aos gols. Na Rafa de Barros, 172, telefone 35714341. Olha aí, a Santa Ritense tem tudo, Massaro e gol! Gol! É da Santa Ritense, Massaro, centroavante, artilheiro! Na marca do Santa Ritense, bola com o Tony, jogou para o Massaro, de novo, livre, na cara do gol! 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 Massaro, número 9! Puxa-se preparando ali para fazer a cobrança. Vai ser feito um... Toque o gol! 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 Rodrigo, um golaço aqui na Vila! Por cobertura! Cobrou magistralmente a falta aos 44,50! Diminui aqui! Agora, Santa Ritense, 2, Lemense, 1, Israel! O Lemense volta a campo na próxima sexta-feira, jogando fora de casa contra o Tupã, às 8h30 da noite. O Tupã ocupa o quarto lugar, com 13 pontos ganhos. Os principais acontecimentos do esporte amador, você confere agora com o professor Fábio Leme. Boa noite, Fábio! Boa noite, Bispo! Tudo bem? Boa noite, Guilherme! Boa noite, senhor! O seu convidado hoje? Hoje, um convidado de primeira. É campeão mesmo? Com certeza! Nós já vamos bater um papo com ele já! Então vamos nessa! Segundo torneio, quartos de tênis, foram 50 tenistas nesse final de semana, participando de duas categorias, 16MC e 16MB. Na 16MC, o campeão foi Bruno Rogério de Valinhos e, em segundo lugar, ficou com Tales Wilson Brasil, de Mogimirim. E na 16MB, o campeão foi Carlos Ferreira Jr. de Itapira e, em segundo lugar, o Lemense, Alex Simas, daqui de lembre, filho do Mané da Ótica, ficou em segundo lugar. Finalista também, certo? Agora, o qualifier da primeira classe vai ser realizado nesse final de semana, que vem agora o próximo, no sábado e no domingo. Teve alguns jogos já realizados esse final de semana passado, só que o seguinte, como é um número muito grande de tenistas, então, a final ficou para o sábado e domingo que vem. Domingo que vem, confraternização dos tenistas e da organização. Pode comparecer lá, hein, pessoal? Terceiros jogos de inverno do Clube de Campo Empírio, definido a data de abertura. Dia 6 de julho, está marcado, Bispo. Dia 6 de julho, às 10 horas, no campo oficial, será feita a abertura dos jogos, com presença da banda de leme, apresentações de dança, artes marciais, e tudo mais. Vai ser uma festa, vai ser uma abertura com os jogos da garotada iniciando essa competição, e do que está dito aí, essa competição vai estourar esse ano. Pode ter certeza disso. Pedestrianismo. A equipe do Alicerce competiu nesse final de semana nesse final de semana na cidade de Rio Claro, e foi participar daquela prova da doutora Gemiro Dolce. É a sexta etapa já dessa prova de pedestrianismo que acontece nessa cidade. Tinha mais de 350 competidores, e um percurso de 5.300 metros. Leme foi competir com 13 atletas, e o destaque ficou para o garoto de Emerson, que conquistou o sexto lugar na categoria juvenil. A equipe agora, que eu estive conversando com o Peterson, ele vai intensificar mais os treinamentos, porque ele quer visar mais aquela prova tradicional aqui de Leme, que é a volta ao morro. E a ALA? A ALA é uma associação lemense de aeromodelismo, de aeromodelismo não, de aerodesportiva. Tudo quanto é tipo de aviação desportiva que acontece aqui em Leme, essa ALA, essa associação é a que comanda esse hall dessas pessoas. Eu andei conversando com o meu amigo Danilo, e ele andou explicando para mim o que é essa ALA, e eu aproveitei a deixa, porque aconteceu aquele grande evento lá em Araras, daquela aviação lá de Araras, e o pessoal trouxe aquele pessoal importante e tal, e aquele pessoal também é conhecido aqui de Leme. Para você ter uma ideia, essa ALA, ela tem como promover a prática aerodesportiva em todas as suas modalidades, como esporte. Então, nada mais justo que a hora que tiver um evento, nós vamos trazer o Danilo aqui, vai conversar com a gente, vai explicar melhor para a gente o que é esse aerodesportivo. Assim ele vai dar para a gente também a noção de que Leme também tem uma sede, um aeroporto no qual recebe muita gente de fora. Ele me contou que o pessoal de toda a região vem até aqui, que são pessoas registradas, que têm a sua licença para voo, e eles vêm para cá para fazer o seu voo aqui na cidade de Leme. Brasileiro de kartcross, está aí, Bispo. Fernando falou, vai para lá, vai tentar o título e foi campeão. Parabéns, hein? Com 15 pilotos na sua categoria, 200 cilindrada, Fernando Pereira foi campeão, e pelo que vim passar, ele foi pole no sábado, quarto lugar na primeira bateria, quarto lugar na segunda bateria, primeiro lugar na terceira bateria, e na final ele ficou em segundo lugar. Somatória, campeão. Ainda na categoria de 200 cilindrada, ainda participaram o Waldir Sack, que ele participa da 135, mas como o motor dele não estava ajustado, ele não conseguiu ajustar para essa prova, então ele pegou o motor 200 e entrou nessa categoria. Foi o sexto colocado, e Joelson Macarengo, que teve um acidente, o kart dele levou uma capotagem lá, e o que aconteceu? Tortou, que tinha de armação no kart, não deu para ele competir. E na categoria 135, foram 25 pilotos, e está lá, João Braz Carvalho, Joãozinho, que também esteve aqui com a gente, batendo papo, e que semana que vem vai estar aqui, falando sobre essa prova, conquistou o segundo lugar, e junto com ele, nessa mesma categoria, tinha o Luiz Felipe Debrante, que conquistou o oitavo lugar, e Gilcinho Lani, o nono colocado. Como foi o que a gente conversou aqui? Aqui a cidade de Leme, é um celeiro do kart cross, tem grandes pilotos, é só o pessoal levar a série, como esse aqui, vai levar para casa um título da Confederação Brasileira, de kart cross, é um título que pode se dizer, que é bem vindo aqui na nossa cidade também, né? Vôleibol. A equipe de Leme, masculino e feminino, participou de dois quadrangulares, nesse final de semana. O vôleibol feminino, realizou um quadrangular, no dia 19, no feriado, com as cidades de Cordeirotes, Rio Claro e Santa Bárbara. Conquistou o título, ficou em primeiro lugar, ganhou de todas as equipes por 2x0, e ficou campeão. Os jogos de 2x0, que estão sendo realizados nessas equipes aqui, é porque nos jogos regionais, como é um preparativo, nos jogos regionais, a primeira fase é melhor de três setes. Então, por isso que eles já estão treinando, no esquema que é os jogos regionais. O vôleibol masculino, participou ontem, domingo, de um quadrangular em Cordeirotes, juntamente com a cidade de Limeira e Santa Bárbara, e ficou em terceiro lugar. Está tudo programado, final de semana agora, vai acontecer mais um amistoso, provavelmente será a cidade de Tambaú, no masculino e no feminino. Nós estaremos lá acompanhando, para trazer o resultado aqui. E falando de jogos regionais, hoje está acontecendo a entrega das fichas, onde a inscrição dos atletas, em cada modalidade, está sendo realizada. Essa ficha determina agora, qual é a modalidade no qual os atletas vão participar, desta prova, e agora fica aguardando, a comissão dos jogos regionais, aqui de Lime, o dia que vai escolher, o alojamento, e depois da escolha do alojamento, da próxima o congresso técnico, será para definir os adversários, e quais serão os dias dos jogos, que Limeira irá participar. Essa escolha de alojamento, Bispo, é uma coisa muito interessante. Há 23 anos que eu participo de jogos regionais, e eu acho que é um fato muito desagradável, é a escolha do alojamento. Porque muitas vezes, eles escolhem, dão prioridade politicamente. E isso no esporte não pode haver. Então há sempre uma discussão, nesses congressos técnicos aí, sobre isso daí. E esses jogos regionais serão realizados onde? Esses jogos regionais desse ano serão em Araras. Está pertinho. E pertinho para a gente, mas não tem como a cidade, por exemplo, Limeira fica pertinho, porque que não... Não dá para ficar aqui, né? Não dá, porque os jogos, na verdade, os horários dos jogos, saem em torno de 3 a 4 horas da manhã. Aí que você fica sabendo que hora que você vai jogar no dia seguinte. Ah, entendi. E como as distâncias podem diferenciar e também o horário pode bater, então deveria ter uma condução para cada modalidade. Isso tem cidades que não comportam, que é difícil. Então por isso que há o alojamento na cidade. Campeonato Society de futebol, lá da ABB, teve jogos, a segunda rodada aconteceu sábado passado, e os resultados foram o seguinte, o Valencia venceu o Juventus por 5 a 3, o Milan perdeu para o Barcelona por 3 a 2, no finalzinho do jogo, e o Nacional perdeu para o Sporting de 7 a 4. O Sporting é líder com 6 pontos e tem 13 gols para a sua equipe. Preciso nem falar quem joga nesse time do Sporting, né? Pode ser quem? Quem é? Um artilheiro. Um artilheiro nato. Então vamos lá. E hoje nós vamos entrevistar os dois tenistas aqui da Dileme, que foram os dois finalistas desse torneio quiet que está sendo realizado no Clube de Campo, que é o nosso amigo Guilherme Delay e o nosso amigo aqui, o André Simas. Alex Simas? Alex Simas. Ela está trocando pelo seu nome, do seu irmão, né? E aí? Esse aqui é o campeão? Esse é o campeão, Guilherme. Guilherme. E aquele é... É, porque eles são em categorias diferentes. O Guilherme ficou na 15MC campeão e o Alex ficou ontem, no domingo foi o final, né? Ficou vice-campeão na 16MB. Então vamos começar pelo Guilherme. Guilherme, me diga pra gente aí como que foi o preparativo pra essa competição, você se preparou, você vem se preparando, como que é? Faz tempo já que a gente estava treinando, já esperando o campeonato aqui. Não tem muito campeonato aqui na cidade. Então a hora que nós ficamos sabendo desse, começamos a treinar mais forte assim pra conseguir ganhar esse daí. Que sorte nossa, a gente acabou conseguindo esse. Eu tô acompanhando você, você sabe disso, que eu sempre acompanho você nos treinamentos lá no clube, e eu vejo que realmente você tá intensificando seus treinamentos, certo? E a visão sua é continuar participando desses campeonatos da federação, ou só o... Tem a Uni Regional, né? Que é agora... Uni Tênis. Uni Tênis, que foi criada agora, né? É, a Liga. Qual é o seu intuito? É participar dos dois, ou visar só um campeonato? Ah, os dois são praticamente iguais assim, mesmo o povo assim, que tá nos campeonatos assim, da região aqui, praticamente igual aos dois. Fica no mesmo nível, então? É. E você, Alex? Você já... Já há muito tempo, você já teve outras competições, você já foi... Até chegou pra finais, né? Teve uma competição também na Uni Tênis, não foi? Isso, fui campeão. Consegui ser campeão na... Nesse torneio. E agora, nesse jogo da federação, não consegui, infelizmente. Peguei um adversário bom até, tudo bem, mas tive chance, foi os dois setos no tie-break. Perdi por bobeira, tive chance de fechar, mas não consegui. Mas foi bem, vale a experiência, né? E quem sabe agora, dia 7 de julho, acho que tem a Uni Tênis no clube de Campo Impírio. Eu, Guilherme, meu irmão, o André Delar, acho que vão todos participar. Então, em julho, vocês vão ter, vocês dois vão ter mais de uma competição, porque tem os jogos de inverno do clube de campo e ainda tem essa... essa etapa do Uni Tênis, também que vai ser no clube de campo. Isso. E vão participar mais categorias além das duas de vocês? Acho que essa daí tem... é categoria diferente da federação. A nossa categoria é de 15 a 18, tem 13 a 14, e depois tem outras categorias que vai ser em Porto Ferreira. Você foi campeão numa das etapas? Foi, foi a última em Porto Ferreira na categoria 15 a 18. De 15 a 18. Você jogou com quem lá? A final foi com... com o André Delar, de Leme também. Foram vocês dois, né? O André ficou vice e eu fui campeão. Isso, foi a final lá em Porto Ferreira, bispo, que ficaram os dois. Foram os dois de Leme nessa categoria que ficaram na final. Aí é covardia, o pessoal lá não tinha ficado muito... Ah, esse cara é um pouquinho bravo, não ficaram? Ah, deu pra ficar lá. E meu irmão foi vice. E o Té... Naquele dia, realmente, Leme teve um bom desempenho dentro do tênis. E agora, o que que vocês têm? O que que vocês estão almejando, assim, visão sua de vocês pra próximo campeonato? E o que vocês querem mesmo até o final de carreira? Vocês vão seguir o tênis ou estão só passando por essa fase? Ah, eu faço mais pra diversão, sabe? Antes eu até competia bastante, só que daí parei. E agora eu faço mais só pra competição, só quando eu tenho por perto, só. Por causa dos estudos? Ah, não. Só pra praticar, só. Não levo muito a sério, não. Só pra fazer um esporte, só. É, um esporte. Eu vou um esporte e imagina se ele começar a treinar, então, né, bispo? E o Guilherme? O Guilherme também? E o Guilherme. É a mesma coisa, só pra não ficar parado, assim. Comecei a jogar, aí comecei a entrar nos campeonatos, fui ganhando, aí dá vontade de jogar mais, e agora eu vou indo, assim. Sempre com vontade de jogar mais campeonatos, ganhando, tá? Mas o engraçado é que eu vejo os dois direto dentro do clube, jogando. Eu não vejo os dois apenas indo lá pro lazer. E eles ficam direto de três, quatro, cinco horas jogando tênis. Isso exige muito tempo de treinamento, né? É, o tênis, ele realmente, né? Eu acho que eles estão seguindo a mesma trilha do Guga. O Guga também é só pra dizer que joga. É, e lógico. Cada raquetada, cem mil dólares, tá bom, né? Não há necessidade, né? Tá raquetando pra quê, né? Pode até chegar a um ponto desse, não pode? É difícil, né? Um dia tá exigindo bastante pra conseguir. Tava difícil. É, eu vi o nível que tava acontecendo nos jogos lá, realmente. Qualify, né? Apenas o Qualify tava cada jogo bom. E muito. E vai continuar. Agora a próxima etapa, então, esse campeonato que tá sendo realizado segundo o Quai, ele é federado. Isso. E ele abriu pra que os os tenistas de leme, né? Os associados. Os associados pudessem participar sem ter afiliação. E vocês vão fazer a afiliação, irão fazer a afiliação pra pra próximas etapas ou ainda estão em estudos? Ah, eu já sou filiado já faz tempo, só que a mensalidade anual eu não paguei. Então, você tem uma taxa extra que você pode pagar e jogar o torneio apenas o torneio que está sendo realizado. E se você é sócio do clube, daí, por exemplo, abriu essa oportunidade para nós. E você, Guilherme? Ah, a gente escolhe os torneios perto, tipo Araras, Limeira, assim, aí a gente só vai nesse só, mas não vamos muito longe, não. Ficava sendo muito caro. É, e mesmo porque ainda vocês ainda têm que estudar muito, certo? Bispo, tá aí os dois tenistas, os dois que conquistaram o troféu, ficaram na finalista, foram os dois de Lime que representaram nesse torneio, o Guilherme e o Alex. Muito bem. Como você? Parabéns aos dois e se eles continuarem nessa aí só pra brincar, mas ganhar tudo, aí fica difícil pra todos os adversários, né? Muito bem, obrigado, Fábio, um abraço. Um abraço, Bispo. O Lime Notícias termina aqui, daqui a pouco o Esporte Show, nós voltamos amanhã. Boa noite. Tchau, 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 tchau. Boa noite. Confira os destaques do Leme Notícias. O Ministério Público quer ouvir explicações do ex-deputado Nelson Salomé. Conferência pela Paz na Acil surpreendeu o público presente. Remédios são aprendidos no mercado por irregularidades. Acil vai promover palestras para empresários. E saiba o que aconteceu na sessão da Câmara de ontem à noite. Terça-feira, 24 de junho, dia de São João. O Leme Notícias faz um breve intervalo e volta a seguir. Fique ligado. Hoje pela manhã o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Leme promoveu a terceira Conferência Municipal da Criança e do Adolescente com o tema Pacto pela Paz. Na ocasião, as autoridades organizaram grupos de estudo nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, entre outras necessidades e direitos dos jovens. Além disso, as crianças de alguns dos projetos da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social deram um verdadeiro show. Confira. O evento contou com a presença de palestrantes como o Padre Lázaro da Matriz São Manuel, o pastor da Congregação Evangélica Luterana Gilmar de Gen, além do depoimento de uma pessoa que teve experiência com amigos drogados na infância. As crianças do projeto Criança Útil e do PET também transmitiram mensagens de paz. O coral cantou três músicas populares e o grupo de capoeira fez uma apresentação sob o comando do professor de Ede. Esse evento, ele traz alunos do colegial, das escolas que foram convidados, as pessoas que trabalham na Secretaria, Secretaria da Saúde e da Educação, para estarmos discutindo o que fazer pela paz nessas diversas atividades da nossa cidade. Para promover um pouquinho mais de solidariedade, da amizade, do amor ao próximo. O objetivo geral da terceira conferência municipal é a avaliação da implantação e implementação do Pacto pela Paz. Para a presidente do Comucra e do Conselho, mesmo uma criança que sofre violência dentro de casa, tem perfeitas condições de ser um cidadão batalhador pela paz. Nós estamos aqui hoje também para falar disso, né, que tirar essa criança que tem problema, né, que está correndo um risco dentro de casa, para a nossa sociedade hoje é uma coisa muito grande. Então, o nosso objetivo maior é isso, é tirar essa criança de risco e trazê-la para uma sociedade melhor. O objetivo do Conselho é esse aí, é fazer com que a criança que corre risco em casa, a criança que não tem o direito à alimentação, a uma educação, se integrar na sociedade. As crianças que participaram do evento puderam mostrar que integrar projetos educacionais pode garantir um futuro melhor. Um exemplo disso é o professor de Capoeira, que também já foi um aluno do Criança Útil. É uma forma de nós estarmos mostrando o trabalho que já existe no nosso município, né, com essas crianças que anteriormente ficavam nas ruas. Então, é uma forma de nós mostrarmos que o trabalho com a criança dá certo, desde que a gente se dedique a regar-se as mangas, né, e dessa forma nós conseguimos sim estar incutindo na cabecinha deles uma direção, um caminho, né, um objetivo. O ex-deputado Nelson Salomé vai ser convocado pelo Ministério Público Estadual para esclarecer sobre a emenda que criou a Anistia Fiscal e que beneficiou várias empresas em 97, entre elas o McDonald's. Salomé é autor da emenda que cancelou multas aplicadas a empresas que não recolheram o ICMS. Só da rede de lanchonetes foram cancelados débitos de 125 milhões de reais. O ex-deputado afirmou ter sido usado e que assinou a proposta de emenda ingenuamente, a pedido do deputado Vitor Sapienza. Boa noite, Ney. Boa noite, Bispo. Tudo bem? Tudo. Você acha que você assina um documento importante desse ingenuamente? É por isso que o povo precisa saber em quem vota, né, porque é bonzinho, porque é bonitinho, porque é isso, porque é aquilo. Então, você vai comentar isso, assinar um deputado, assinar um negócio que cancela débitos de 125 milhões de reais de uma empresa. Um dos débitos, né? É, um dos, né? Um dos, né? Porque beneficiou um monte, né? Um monte. Você pode falar o quê? Vai lá para dormir? É um babaca que vai lá agora? Pô, se eu fosse deputado, não poderia assinar, não, mas se eu tivesse assinado, eu daria esclarecimento a todo cidadão do Estado de São Paulo pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer. Isso aí, rapaz, que me revolta, porque nos meios políticos tem um número muito grande de pessoas que dizem que assina sem saber o que assinou. Mesmo em âmbito municipal existe, viu? Porque eu já escutei isso aí muitas vezes no passado. Sinceramente, eu não consigo entender. Eu... E um deputado experiente, né? É. Aposentados e pensionistas estarão recebendo seus benefícios diretamente na conta corrente. Isso só vai acontecer para quem recebe valor igual ou superior a 720 reais. Aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS a partir do dia 1º de julho serão agora depositadas diretamente na conta corrente. Aposentados e pensionistas dentro dessa faixa de benefício não poderão sacar mais na boca dos caixas bancários com o cartão da Previdência, como ocorre hoje. Essa determinação faz parte de uma portaria ministerial publicada ontem no Diário Oficial da União. O secretário executivo da Previdência, Álvaro Solon, de França, disse que a medida garantirá maior segurança para os beneficiários. Essa medida vale para aposentadorias e pensões concedidas a partir de 1º de julho. Para as atuais, a regra entra em vigor a partir de janeiro de 2004. Para os segurados que recebem abaixo de 720 reais, a regra não muda. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. Muito bem, eu acho que o INSS deveria ter tomado essa providência bem antes, porque você evitaria uma porção de pessoas, às vezes sem condições doentes, idosas, de ir na fila dos bancos buscar o dinheiro. Deposita numa conta, ele tem o cartão, quando ele necessitar do dinheiro, ele tira na lotérica, né? Tem muita gente que já utiliza desse sistema, né? É, realmente, muita gente. Mas desde que você tem um cartão e eu também tenho, por que os dois não podem ir lá e tirar? O seu não pode e eu posso. Eu falo, quando eu critico o INSS, eu não estou criticando o INSS de Leme, eu quero deixar bem claro. Eu estou criticando aquela cúpula de incompetente que tem bem lá em cima, tá? Primeiro escalão, segundo, terceiro escalão. Esse pessoal nunca quis nada com nada, a única coisa que eles são especialistas é em burlar o direito. desses milhões e milhões de aposentados que existem no Brasil. E são gente que trabalha a vida inteira, 35 anos, às vezes se aposenta num bagaço desgraçado de saúde. E tem que ir no banco no dia determinado lá e ficar na fila, né? Aí começa a humilhação que o cara nunca teve na vida, ele começa a ser humilhado. Humilhado por quem? Por trancas ordinárias que estão encabidadas lá em cima. E que, ou por incompetência ou por capricho pessoal mesmo, de tirar um sarro com a cara do povo brasileiro. Mas devia tirar sarro com alguém da família dele, com o pai dele, com a mãe dele, com os irmãos dele. Mas não com um cidadão que trabalhou 35 anos e tem... Às vezes mais, né? É. Tem um respeito... tem que ser respeitado, pô. Foi um cara que trabalhou na fase difícil do Brasil, né? Hoje a fase difícil é a falta de emprego. Mas naquela... 40 anos atrás, 50 anos atrás, teve muito cara que trabalhou muito no pesado e que nem registrado era. Vieram usufruir de uma contagem de tempo de serviço muito depois disso, né? E eu não consigo entender. Te juro. Você vê que troca presidente da república, volta, vem, vai. Todos eles gritam na campanha eleitoral, mas ninguém faz bulufa lá em cima. Essa que é a verdade. Eu sou um cidadão brasileiro com o saco cheio com esse atendimento de INSS e tantos outros órgãos governamentais. E você deve ser também, e 99% do povo deve ser. Porque é uma palhaçada o que faz no que se refere a atendimento público. No próximo bloco você confere a CIO Promove Palestras para Empresários. Não saia daí, nós voltamos já já. O preço da gasolina no estado de São Paulo caiu pela oitava semana consecutiva. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o combustível registrou queda no preço médio praticado nos postos do estado de 0,92%, segundo pesquisa concluída no último dia 21. Segundo a ANP, o preço médio da gasolina caiu 8,3% desde a pesquisa concluída em 26 de abril. O que significa uma redução semanal de pouco mais de 1% no preço. Hoje o preço médio é de 1,943. No final de abril era de R$ 2,10. A redução da semana ainda é efeito do aumento da proporção de álcool anidro de 20% para 25% na mistura da gasolina. Semana passada havia uma notícia parecida aí com relação à redução do preço do combustível. Eu não vi nada. Você notou alguma diferença? Não. De um posto para outro, frações, né? Isso. A única diferença que você nota é de um posto para outro, realmente. Mas você, desde que o dólar atingiu R$ 4,00, depois descambou para R$ 2,80, R$ 2,90, eu não vi, eu acho que eu sou um cidadão que não... Principalmente porque tem veículo e abastece regularmente. Regularmente. Então você tem contato direto ali. Eu não vi a diferença, sim, porque R$ 4,00 para R$ 2,80, mas você percebe claramente a diferença. Agora, gasolina, já era R$ 1,98, R$ 2,00, R$ 2,10, R$ 2,00... Continua mesmo, ó. Eu acho que a ladainha continua. E agora mais álcool na gasolina, né? Quer dizer, eu acho que... Rapaz, se a gente for comentar tudo mesmo como deve, eu vou falar um negócio para você, viu? Não sobra nem farinha desses negros. O ar seco ainda predomina na região sudeste e faz sol nas outras áreas. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quarta-feira vai ficar ensolarada em grande parte do dia. Não há probabilidade de chuva. A temperatura pode variar entre a mínima de 8 e a máxima de 28 graus. A ASIL vai promover duas palestras nos próximos dias para empresários, sócios e não sócios da instituição. Os palestrantes virão de outras cidades para ministrar estudos da economia moderna, além de outros assuntos atuais. As palestras devem acontecer nos próximos dias 26 e 30 deste mês. Nós conversamos agora com a promotora de eventos da ASIL. Cristina, quais os temas a serem expostos? A do próximo dia 26, empreendedores de sucesso. E do dia 30, como administrar no caos. A nova administração de empresas, como administrar no caos. Como houve essa ideia de trazer os palestrantes à Teleme? Esse é um trabalho já nosso de mais de três anos que nós estamos trazendo. Nós procuramos trazer, inclusive, palestras gratuitas, fazendo uma série de parcerias com profissionais. E, inclusive, essa do dia 30 é a segunda ou terceira vez, se não me engano, que é uma palestra paga. Mas também é um pago não muito caro, porque nós temos que dar condições a todos a estar participando. Quem vai poder participar? São os associados da ASIL. A do dia 26 é uma palestra gratuita, vai ser dada pelo Paulo Sereda. É um representante do SEBRAE. Então, empreendedores de sucesso aqui na Associação Comercial, às sete e meia da noite. E, do dia 30, é uma palestra que vai estar sendo dada pelo professor José Augusto de Moraes. Inclusive, ele é um dos diretores do IBDE. Ele vai estar presente aqui na cidade de Leme. Essa palestra vai ser feita no Salão Nobre da Unifian, às 19h30. As inscrições são feitas aqui na Associação Comercial. Essa do dia 30, como eu disse, é uma palestra paga. Mas, também, não é nenhum absurdo pela carga que vai estar sendo colocada lá na palestra. É uma pessoa muito profissional. E essas palestras são dadas para profissionais liberais, administrador, gerência. Então, é o que eu falo. Às vezes, as pessoas... Para quem que é? Eu falo nunca. É muito saber, né? Então, sempre que as pessoas escutam alguma coisa, sempre acabam levando ou para a sua casa, ou para a sua empresa, ou para a sua própria vida. Então, sempre vale a pena estar escutando alguém. Há previsão para a vinda de outros eventos, como este? Nós tivemos uma reunião ontem da diretoria executiva, mais o Conselho Consultivo da Associação Comercial. Essas palestras nunca terminam. A gente sempre tenta estar trazendo uma ou duas por mês. A nossa ideia agora, para o próximo mês de julho, é estar entrando em contato com o pessoal da Sofos. Única e exclusivamente aí vai ser realmente para o pessoal da Associação Comercial, a respeito de consultas do SCPC. A respeito de cheques, como consultar, como avaliar as pessoas que vão até a loja, estar fazendo algum tipo de compra. Então, nós estamos até para entrar em contato com o pessoal da Sofos e agendar um dia para que eles possam estar vindo para cá, para a cidade, para estar dando essa palestra para os associados. Obrigada, Cristina. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem, é um trabalho e tenho a impressão que esse é o objetivo da associação, né? Trazer informações aos seus associados. Também acho, acho que é sempre válido ela proporcionar alguma coisa aos seus associados e, enfim, como bem diz a notícia, aos sócios e não sócios, né? Para que o conjunto de empresas do Leme possa ter acesso a algum tipo de informação nova e ideal para os dias de hoje, que tanto precisa de novos esclarecimentos, né? Você vai ver daqui a pouco uma conversa com o vereador Beto Facioli para saber o que aconteceu na sessão da Câmara de ontem. Não saia daí! Está tramitando na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um projeto de lei que isenta pessoas com mais de 60 anos do pagamento da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do projeto, justifica o grande alcance social da medida que proporcionará alívio financeiro para grande parte dos quase 14 milhões de aposentados que recebem apenas um salário mínimo por mês. Outra notícia de aposentado, né? Mais uma vez, o coitado do aposentado. Tomara que saia logo essa... Sabe que é? Pior que não é para aposentar. Tive dando notícia que eu tenho nojo, entendeu? Você pega um desgraçado, um deputado que não tem o que fazer lá em cima, fica... Você vê a nojeira que é um tal de CPMF. Um imposto que foi criado para dar uma alavancada na... Na saúde. Na saúde, não alavancaram coisíssima nenhuma porque já passaram a mão no dinheiro e... Porque tem muita gente para roubar nesse país, né? Que tem de gente desviando dinheiro lá em cima e não está escrito. Então vai. Faz, desfaz, depois começa a querer consertar para enganar o povo porque o cara vive de... Vendendo... É o marketing, né? Ele vive vendendo boas mensagens porque são 60 milhões, pelo menos no Rio Grande do Sul deve ter alguns milhões, né? 14 milhões. Que nunca mais vai esquecer, esquecer. Esquecer do quê? Esquecer da demagogia desgraçada. Você devia ter entrado com um projeto de lei lá extinguindo essa desgraça aí, que provoca uma inflação em cascata desgraçada. Agora não. Vem lá. Se está querendo isentar pessoas com mais de 60 anos de idade, é porque tem coisa errada no meio do caminho. É porque esse imposto é nojento. Todo mundo sabe, já foi criado com espírito de tempo muito curto, mas agora não. Os que criticavam ontem, agora não. Ele tem que prosseguir, ele tem que ir adiante. Porque governo nenhum, que é bom que todo mundo saiba disso, quer diminuir a arrecadação. Eles só querem aumentar. Pode ser do PT, do PSDB, dos Quindos Inferno, que é tudo igual. Eles querem mais dinheiro para poder gastar mais, para poder aparecer mais. Aqui está, aliás, é um senador que eu tenho o maior respeito por ele. Mas, senador, pô, você tinha que ter entrado com um projeto de lei para extinguir, acabar com essa desgraça. Isso é um câncer na economia do país. E ninguém vê isso. Agora, se você está querendo beneficiar os aposentados com mais de 60 anos de idade, esqueceu que tem milhões, mas muitos milhões de brasileiros que também recebem salários de 240 mil reais. E na maioria dos casos... 240 reais. É, 240 reais, que na maioria das vezes também são depositados em conta corrente. E ele vai sacar e toma um CPMF na orelha. De zero e quase 40%. Então, pô, dois pesos, dois medidos, demagogia. Eu não gosto de governo demagogo e para mim esse governo que está aí é o campeão mundial de demagogia. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou a apreensão de quatro medicamentos, nos quais foram encontradas irregularidades. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou nesta semana a inutilização e a recolhimento de quatro medicamentos. Dentre esses quatro, está o Vic Vaporub do pote de 40 gramas. Nós conversamos agora com um dos farmacêuticos aqui de Leme, proprietário de farmácia. Você já recebeu alguma orientação da Anvisa quanto ao recolhimento desses medicamentos? Até o momento ainda não. A gente está sabendo por vocês da imprensa. E normalmente, isso daí, são vários medicamentos. Então, a Anvisa, ela falha por essa... Eu acho que a gente teria que saber, antes de vocês, é para tomar uma atitude de recolher, tirar do estoque e tal, né? Existe possibilidade de vocês já adquirirem este lote que foi falsificado? Olha, possibilidade sempre existe, porque são várias distribuidoras que trabalham com esse tipo de medicamento. Então, quer dizer, é um medicamento de giro muito rápido, entendeu? Então, quer dizer, não dá para a gente fazer, assim, o controle... Eu tenho ele ou não tenho? Quer dizer, agora, pelo que você me mostrou, eu não tenho nenhum desses medicamentos. Mas pode até ter havido de eu já ter tido esse produto em questão, né? As pessoas que já, no caso, adquiriram esse produto e já sabem a numeração do lote, elas poderiam estar devolvendo esse produto? Sem dúvida nenhuma. É um direito que cabe ao consumidor, que é um... Está na lei isso daí, quer dizer, sem ônus nenhum. A farmácia é obrigada a fazer a reposição de outro medicamento ou em dinheiro até, né? No caso aqui, a gente está vendo que alguns medicamentos tratam como o etamolin, que é tratamento de varizes, do esôfago. E mais um aqui, que é o Nauzicalme B6, que não possui controle de qualidade. Esses medicamentos são fáceis de serem encontrados em farmácias? Não, o etamolin é mais restrito a hospitais. Agora, o Nauzicalme é o que o ex-ministro Serra chama de IBO, que é bom para o otário, né? Mas é um medicamento que realmente o controle de qualidade deixa a desejar. Isso, com certeza, pode acarretar problemas para o próprio paciente de estar utilizando o medicamento errado? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É um medicamento que não tem aquela rigidez no controle de qualidade dele, né? Então, ok, muito obrigado. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. Muito bem, até o Vic Vaporub não escapou dessa. Nossa Senhora. Não, eu não... Essa tal de Anvisa aí, até que detectou o problema existente no Vic Vaporub e alguns outros medicamentos. Mas os farmacêuticos não têm nada a ver com isso. Quem comprou, muito menos. Sabe o que eu não consigo entender? Teve uma época aí que pegaram medicamentos falsificados com cápsula de antibiótico, até cápsula de remédio para câncer, preenchido com farinha de trigo. Certo? Vocês já ouviram dizer de algum desses cidadãos aí se foram presos, se foram condenados, se for alguma coisa? Agora, e eu que uso de vez em quando o Vic Vaporub? Estava cheirando o que? O capeta? E ninguém fala nada, pô. Pedir indenização, não troca isso aí. De vez em quando eu sou obrigado. Quando você está com gripe, você está congestionado, você dá uma cheirada e vê que o Vic Vaporub. Então, daqui para frente, eu acho que é melhor o povo não comprar mais pica nenhuma disso aí. Porque também quando vem detectar as coisas, já vem com... Se fosse um veneno, já tinha matado mais ou menos 80 milhões de brasileiros. Porque quando eles descobrem, porque alguém denunciou, ou alguém fez, que também é muito devagar. Agora, só que eu fico louco da vida é que não acontece nada com ninguém. Não acontece nada com ninguém. Ó, você pensou um cara com câncer, tomando um remédio cheio de farinha de trigo, e o coitado na ansiedade de se curar, fazendo um tratamento rigoroso, e o ordinário que fabrica isso, não sofre nenhum tipo de processo? E esse do Vic Vaporub também, isso é uma monstruosidade esse laboratório, mas danado para ninguém. Dá para o tonto que comprou. E hoje é dia de ouvir o Legislativo Lemense no que diz respeito à sessão da Câmara, realizada na noite de ontem. Com a gente, o vereador Beto Facioli. Boa noite, Beto. Boa noite, Bido. Boa noite, Nova Estesa. Você não usa Vic Vaporub, não? Não, não. Não estou precisando. Mas vale destacar aí que o laboratório não tem nada a ver com isso. O laboratório não tem culpa e nem a farmácia. É um lote falsificado aí, pessoas que falsificaram o produto. Se não for o laboratório, vai ter que descobrir quem foi, não vai? É, vamos ver se descobre. Mas, vereador, como é que foi a sessão ontem? A sessão calma, Bispo. A sessão que... Mais calma do que as críticas aqui do nosso... É bem mais calma, por sinal. Mas nós tivemos algumas novidades ontem. E qual foi a rejeição de um projeto do seu prefeito, que é uma proposta de emenda da lei orgânica, na qual ele tratava da coleta de lixo. Já que nós votamos no passado, uma emenda nesse mesmo artigo, que autorizava o seu prefeito a transferir, inclusive, para a Saicil, a coleta de lixo, com o que foi feito. E a surpresa nossa, no dia de ontem, que essa emenda, depois de bem estudada, ela liberava o seu prefeito da licitação para a concessão. Que é um absurdo. Já que a própria Constituição proíbe isso aí. Ainda bem que os vereadores, apesar de terem dado o parecer favorável na Comissão de Justiça, perceberam esse detalhe e foi uma votação unânime pela rejeição do projeto. Então ele foi rejeitado em primeira votação. No qual seria um absurdo que a Câmara de Leme também aprovasse mais isso aí, liberando o seu prefeito uma licitação pública para uma concessão da coleta de lixo e da... A licitação referente à empresa que faria esse serviço. Porque no próprio projeto, o bispo, ele passava também a atribuição para a iniciativa de administração indireta, que seria a iniciativa privada, poderia participar sem a licitação. Seria um absurdo. Então, foi rejeitado, deverá voltar na próxima sessão, em dez dias, para votar em segunda. Tomara também que seria rejeitado, ou que mude a redação para que não fira a Constituição Federal. Muito bem. Nós tivemos alguns projetos em nome de rua, que foram aprovados por unanimidade, que são três projetos. E nós tivemos um projeto também ontem que foi interessante. Depois de muito tempo pedindo à tribuna livre, foi aprovado. Muita discussão, dificuldades. Foi rejeitado, numa época, pelo vereador Bel, depois esteve apresentado por outro vereador, foi aprovado. E o vereador Clóvis José Tamborim apresentou uma emenda a esse projeto, restringindo que a pessoa possa usar a tribuna livre só a cada seis meses. O que era livre não se tornava mais livre. Seria com regras rígidas. Livre com cabreza. Uma vez que há seis meses. Isso em decorrência de uma pessoa, o Sr. Luiz, ter usado duas vezes em seguida, por falta de inscrição de outras pessoas. Então ele foi lá, achou interessante, assunto importante para o município. E já imediatamente houve essa emenda ao projeto, restringindo para 60 dias. Ciúmes? Ciúmes? Não, acho que não. Acho que talvez a pessoa não era do agrado dele, ou não se entenda o que seja. Mas percebeu também que seria rejeitado o projeto, e há tempo ele retirou o projeto antes da votação. Foi importante também, já que eu tenho certeza que seria rejeitado, porque foi uma conquista muito grande da população junto aos vereadores, a tribuna livre. E restringir isso aí seria um absurdo, seria um ato ditador você deixar, esperar seis meses, se você tem um assunto de importância para falar e não tenha ninguém escrito para aquele dia. Então está de parabéns também ao próprio vereador que apresentou e retirou, sabendo que seria prejudicial à população. Poderia fazer uma emenda também para cada vereador lá que deveria ficar seis meses também, sem usar a tribuna, né? É, aí já é. Como aqui tem uns que já fica quatro anos sem usar. Aí já é prerrogativa do vereador de usar toda semana se ele quiser. Então, mas não usar também, né? É, não usar, certo. Se criou a tribuna livre, seja lá quem for, se eu mesmo ser, porque é falta de inscrição, mas... Fica aqui um convite à população que se inscreva, participe, que é importante, já que é uma grande conquista, certo? São quantos participantes por sessão, vereador? É um por sessão. Um por sessão. Um por sessão, se faz uma inscrição. Com réplica, tréplica ou não? Não, ele tem um tempo de dez minutos, às vezes até tolerado, às vezes um pouco mais, o assunto é importante, certo? Depois, pode até, já foi aberto até para perguntas algumas vezes, certo? Teve pessoas lá que o assunto era tão interessante que foi dado mais tempo. depois da sessão, então não existe um tempo para a gente, pode ser importante, fica ouvindo, né? É até interessante isso aí, que a gente vai saber dos problemas e das ideias da população também, né? Correto, e saber, evidentemente, do que está pensando o povo a respeito de... Principalmente da classe política. Você vai acabar ouvindo uma pessoa no qual você a representa, né? Isso, é. Porque ele, é a voz que ele tem ali de colocar a sua posição, ele não pode usar como político aquilo, já é da própria lei, certo? Mas é interessante que nós representamos o povo lá e temos que dar o direito dele também participar dessa maneira, já que ele não pode usar a tribuna durante a experiência. E foi aprovado isso? Não, o projeto foi retirado. Ontem não foi votado, o que restringia... O que restringia. Ok, agora a tribuna livre é aprovada. A tribuna livre existe, toda semana não tem alguém lá. Continua? Continua, normal, livre. Pelo menos, não sei até quando, mas espero que continue para sempre. Vereador, com relação à semana passada, nós recebemos aqui o vereador João Machado, e por se tratar de um assunto importante, eu tenho a impressão que ele voltando a ser debatido aqui, traria um pouco mais de clareza. Com relação às obras lá do centro de hemodiálise e tudo, que alguns vereadores se posicionaram contra, o que realmente aconteceu? Ontem teve esse assunto de novo, não? Não, não, não. Isso aí foi um requerimento do vereador João Santoro, em qual ele pedia alguns esclarecimentos para o Dirde e Piracicaba, com referência a se foi autorizado pelo SUS, se tem verba, se pode ser fora do hospital, não, é um prerrogativo do vereador. Isso, questionamento do vereador. Que a única coisa, acho que ainda que não se tirou do vereador em Leme, foi o direito de solicitar informações. E estão tirando, certo? Estão tirando, como rejeitando os requerimentos, quando não é da situação, quando não é daquele grupo comandado pelo prefeito. Então o prefeito, às vezes, não tem interesse, fala, vota contra, vota a favor. Infelizmente, foi votado contra, certo? E esse pedido de informações não será feito oficial. Apesar que o vereador Santoro me confidenciou que ele já fez esse pedido pessoalmente, que é o direito de qualquer cidadão fazer um pedido de esclarecimento de uma situação pública. Mas não tem nada, nenhum vereador é contra, o vereador João Santoro também não é contra. Apenas ele cria alguns esclarecimentos, porque existem dúvidas. Pessoas que vêm falar, será que vai atender pacientes do SUS? Será que isso aí não é só para atender convênio? Ou para atender quem pode pagar? Então essas dúvidas, será que o SUS vai fazer um convênio com o município? Mas essas dúvidas não poderiam ser dirimidas aqui mesmo, junto à Secretaria da Saúde, ou coisa parecida? Eu até acho que poderia ter esse requerimento, se fosse vontade do vereador, ter sido feito por Secretaria da Saúde, que é a pessoa certa também para explicar isso aí. O convênio foi feito com o Ministério da Saúde? Com o Ministério da Saúde, não com a parte estadual. Mas quem credencia é através de um órgão estadual, o DIRC, credencia o SUS. Eu não entendo muito bem disso aí, mas é... Eu estava presente nessa sessão aí, e eu acho que o requerimento do vereador João Santoro não tinha nada de mais. Ele queria sacramentar tudo aquilo que está sendo proposto. Quer dizer, porque amanhã pode mudar muita coisa. Pode ser que tenha que ter um prédio especial, pode ser que não tenha, não sei. Eu também acho, eu se eu fosse vereador, eu iria pessoalmente em Piracicaba e exigiria uma... A preocupação do vereador Santoro, que foi a nossa, que nós votamos lá a favor, é que se amanhã não vem o credenciamento, e há um investimento grande, de vultuoso, tanto da esfera federal como municipal, e se credencia uma clínica particular a tomar conta daquele fazer, e apenas trabalhar para convênios ou recebendo. O que eu entendi foi isso. Então, o que a gente queria, que ficasse caracterizado a proteção do usuário do SUS. Que ele tivesse o mesmo direito que eu tenho, que tem convênio, você, você. Que aquele que não tem convênio, que precisa, chega lá e seja atendido a mesma coisa, com a mesma regalia. Essa é a nossa intenção. Não é atrapalhar. Nós queremos que venha, porque... Ele quis sacramentar a ideia da coisa. Deixar oficial a autorização. Para amanhã falar, não, o município investiu isso em troca disso, e vocês estão desvirtuando. Que isso aí acontece normalmente. Agora, sinceramente, eu não vejo razão para... Agora, me parece que há um certo desleixo do órgão federal, como é o Ministério da Saúde, de mandar um dinheiro para se fazer uma obra importantíssima, que é um centro de hemodiases. Nós sabemos aqui o número de pessoas que viajam praticamente dia a dia. Normalmente araras hoje que vão, né? E outros que vão mais longe até. E não manda ninguém para vistoriar, para dar o seu aval de que está certo, que está correto, está bem feito ou está mal feito. Manda o dinheiro e se vira aí, que depois a gente vai ver se deu certo. E eu também acho que um pouco de culpa é lá em cima. Aliás, com relação a esse requerimento aí, eu estava assistindo a sessão e fiquei enojado. De ver como certas pessoas votam contra, sem nem saber o que está sendo lendo, que estavam conversando lá. E não estava nem prestando atenção no que estava sendo debatido. É não, não, não. É seis, foi seis contra. É mais ou menos uma média dessa que caminha, né? Quer dizer, quando eu era vereador, eu costumava dizer, quando eu subia na tribuna, tinha vereador que piscava luzes na testa, entendeu? Tinha tom de voz meio... Como é que fala? Tom de voz... Diferente do normal. Diferente, distorcido, né? Porque quem tem luz que pisca na testa, tem tom de... Eu queria dizer que tem um bando de robô ali debaixo, teleguiado por alguém. E eu não gosto disso daí. Eu já fui vereador, mas só que eu sempre fui autêntico. É, meu Zé, a gente tem que ser autêntico na vida da gente do dia a dia e lá também, certo? Eu acho que a gente tem que ter convicção do que nós estamos fazendo lá. Nós somos eleitos com uma proposta. Nós somos... Quem nos elegeu foi o povo e nós temos que ser comandados pelo povo. Nós temos que ser comandados por uma pessoa ou duas pessoas. Porque daqui a um ano, um ano e meio, tem eleição. Então o povo tem certeza... Mas você concorda que a minha observação é... É importantíssimo, porque a pessoa está lá, não está nem preocupado, porque já vem o recado, você vai votar isso a favor e se conta, se conta. Eu acho bonito, Beto, quando você vai votar contra alguma coisa... Você vai lá, pede a parte, debate, não sei o quê. Você está no campo das ideias, você não está no campo da frescura de que alguém mandou você votar contra. Eu respeito muito a democracia, quando eu perco uma votação eu fico quieto. Mas eu vou lá e defendo ela quando eu voto por favor ou contra. Isso é importante. Não é do que eu perca, mas eu tenho a minha posição marcada para sempre ali. Agora eu votar porque o fulano falou, é assim ou assim, não pode. Muito bem. Tem que acabar isso aí, o povo tem que acabar com isso aí. Tem, na urna. Na próxima, é isso. Velandu, obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer, essa mesmo. Muito obrigado. Boa noite, Ney. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite. E final de mais um Leme Notícias. Daqui a pouco você fica com o Esporte Show. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Assembleia Paulista aprova desconto de 11% para a Previdência dos Servidores. A PAI promove atividades sobre o meio ambiente. Secretário da Saúde de Leme tem audiência pública amanhã no plenário da Câmara. Governo quer tornar obrigatória a prática da capoeira nas escolas. Novas tarifas de pedágio devem ser anunciadas amanhã. Governo quer criar centros de reabilitação para alcoólatras e drogados. Escola Técnica abre inscrições para concurso de professores. As principais notícias da cidade você vai acompanhar agora no Leme Notícias, que começa já já, depois do intervalo. Não saia daí. Não saia daí. Hoje pela manhã, os alunos da Escola de Educação Especial da APAI participaram de algumas atividades relacionadas ao meio ambiente. O objetivo é estender as comemorações sobre o tema e tirar dúvidas dos alunos. As histórias foram feitas pelas professoras, mas foram os alunos que confeccionaram o cenário. O primeiro teatro foi sobre a poluição dos rios e a preservação da água. Em seguida, uma apresentação sobre a importância da reciclagem do lixo e como realizar essa tarefa. No local, também havia uma exposição de artesanatos, catases, insetos e outros trabalhos desenvolvidos pelos alunos. Como é um tema bem amplo, um tema vasto, então nós achamos por bem estar distribuindo esse tema em sub-temas para estar trabalhando de uma forma mais adequada a compreensão dos nossos alunos. Nós achamos que é um tema de suma importância, principalmente porque os nossos alunos vinham com questionamentos porque ouviam esses temas na televisão. Com isso, houve a necessidade de prolongar e explorar mais esse tema. E como consequência, os alunos podem usar o que aprenderam em casa. Nós notamos e até vamos adotar essa metodologia mais vezes, trabalhando com projetos, porque eles trazem material, eles trazem informações, eles levam essas informações. Então nós notamos que dá para trabalhar todas as disciplinas dentro de um tema e de uma forma muito positiva, com uma resposta ampla, tanto dos alunos como dos pais. Depois das palestras e dos teatros, os alunos fizeram uma passeata ecológica pela escola. Na horta, eles aprenderam as partes de uma planta e os benefícios que elas trazem à saúde. Trazendo eles a participarem, para eles vivenciarem melhor esse problema que a gente está vivendo agora. Que é sobre o meio ambiente, os problemas que a gente está tendo. Além das atividades desenvolvidas na escola, os alunos puderam aprender também com passeios extracurriculares. Primeiro a gente pensava na conscientização dos alunos, né, quanto a esse tema que é tão importante para eles no meio ambiente. E além do trabalho aqui na escola, nós também fizemos trabalhos fora da escola. Fomos ao bosque para mostrar os animais em extinção, fomos em sítios para mostrar de perto as plantas, como elas se desenvolvem. Esses alunos são um exemplo de que para preservar a natureza, basta agir. Não importa a idade, raça, cor, credo ou qualquer outra especificação. A polícia teve um dia calmo ontem. Apenas um furto foi registrado, e para surpresa, num bem público. Desconhecidos entraram no posto de saúde João Leme, na Avenida Hermínio Aumento, e furtaram um microcomputador completo. A atendente Vera Lúcia Chinália Zacariotto disse que uma das portas estava destrancada, e que os elementos entraram sem causar danos. Dos guardas de muralha contratados pelo Estado de São Paulo para vigiar cadeias e penitenciárias, 18% têm antecedentes criminais, segundo o levantamento, que foi realizado pelo Ministério Público Estadual de São Paulo. O levantamento foi realizado nas penitenciárias de todo o Estado de São Paulo, e constatou que dos 3.300 agentes, 598 já tiveram problemas com a justiça relacionados a casos de estupro, tráfico, facilitação de fuga, roubo e até torturas. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que irá apurar a denúncia dos promotores, mas adiantou que nos casos em que o processo já estiver encerrado, o agente estará apto a continuar trabalhando. As novas tarifas de pedágios das rodovias paulistas devem ser anunciadas amanhã. O reajuste será de 31,5%, mas para diminuir o impacto político, o governo deverá dividir o aumento para 25% agora e os 6,5% restantes entre dezembro e janeiro. Os novos valores entram em vigor a partir do dia 1º de julho. Porém, o parcelamento do índice não vem agradando as concessionárias. No próximo bloco, você confere Capoeira, a grande aliada na luta contra a exclusão social. Não sai daí, nós voltamos a seguir. O Governador Geraldo Alckmin sancionou ontem o projeto de lei complementar número 9, que dá o primeiro passo para a realização de uma mini-reforma da Previdência Paulista. Após muita polêmica, o projeto foi aprovado com o aval de 61 deputados contra 33. O projeto que permite o aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores ativos estaduais, de 6% para 11%, passa a vigorar em 90 dias. Segundo o governo, no prazo de um ano, o Estado vai arrecadar 500 milhões de reais com o desconto. A porcentagem será cobrada somente do funcionalismo em exercício. Os inativos e pensionistas estão isentos da nova tributação. Boa noite, Paulo. Boa noite, Bispo. Você que é um especialista aí. A medida é fantástica, principalmente em função desses recursos aí. Com certeza. Acho que começou bem o governo paulista em relação à reforma previdenciária. Está no caminho certo. Não dá realmente para suportar a forma como vinha vindo. Nós sabíamos que um prazo muito curto estouraria a pensão, a caixa de previdência do Estado. E agiu muito certo. Por mais que tenha os reclamos do funcionalismo, o governador Alckmin começa muito bem. E essa é a tendência de todos os Estados. Mas é um detalhe interessante. Porque esses que hoje reclamam estarão amanhã na condição de aposentados, né? É, na condição que está hoje, talvez nem estaria na condição de aposentado. É, não teria recursos, né? Não teria como. E olha, e essa contribuição, esse desconto que se faz, é o que se faz do trabalhador privado. Quer dizer, então não tem um porquê, não tem justificativa que possa fundamentar a oposição do funcionalismo público, né? Então, anda muito bem. Essa tendência de todos os Estados, no município vai necessitar também se começar a fazer a reforma da previdência para que possa haver o mínimo de recursos. Porque esse recurso que paga-se a previdência do funcionalismo é o mesmo recurso que não vai na educação, que não vai na saúde em outros setores do Estado. A capoeira pode ser uma grande auxiliar da inclusão social. Um congresso a ser realizado em São Paulo vai mostrar os aspectos culturais, raciais e esportivos dos praticantes. Confira aí. Sua origem impede-se no tempo. Hoje, no Brasil, são mais de 6 milhões de adeptos. O programa visa combater a exclusão social no país. Os organizadores do Congresso Nacional de Capoeira, marcado para o início de agosto em São Paulo, prometeram ao ministro do Esporte que a capoeira vai entrar na luta do governo pela inclusão social, com o tema Capoeira no Brasil. O Congresso em São Paulo vai debater os aspectos culturais, raciais e esportivos dos praticantes de capoeira. Segundo o ministro, a realização de um congresso como esse, para discutir o futuro de um esporte que tem hoje mais de 6 milhões de adeptos em todo o país, é uma demonstração da união e da organização de diversos segmentos, no sentido de traçar uma política nacional que amplia a difusão da capoeira, permitindo o acesso de milhões de brasileiros. Nós conversamos agora com o mestre de Ed, que nos vai falar um pouco mais sobre o esporte. O senhor acredita que o esporte possa combater a exclusão no país? Com certeza, pode e deve combater assim, porque é muito bom para as crianças, para os adolescentes que saiam das drogas, das ruas, de gangues e violência. É muito bom que o esporte traz saúde e é muito bom para a mente. O senhor acha que existe algum preconceito por se tratar de um esporte como a capoeira, de lutas e por movimentos que possam causar brigas na rua? Muita gente acha que a capoeira é o candombré, usa a magia, mas não tem nada a ver com a capoeira é um esporte dedicado. A capoeira está em geral, está no mundo inteiro. Como você explica tantos adeptos em todo o país e aqui em Leme? Existem bastante gente também que pratica o esporte? Existe muita gente. Meu mestre é o Onas, eu sou professor de Ed. Então, aqui em Leme tem vários projetos de capoeira. Que benefícios a capoeira pode trazer para quem pratica o esporte? Pode trazer muita educação futuramente para as crianças, para os adolescentes que têm muitas disciplinas. Então, é muito bom, né? Eu acredito que o ponto principal mesmo de estar se tratando de um programa de inclusão social é explicitamente a disciplina que eles visaram? Com certeza. É a disciplina porque as crianças ultimamente têm que seguir o esporte. Porque se seguir a ficar na rua, então já colocou nos projetos para tirar eles da rua, né? Em relação aos resultados, você vê que você está obtendo resultados positivos com esse programa? Com certeza. Vocês podem ver que a capoeira está em geral, então é muito bom. A gente dá para ver o resultado que... Eu tinha um pessoal que estava no meio das drogas, então hoje eles estão todos praticando esporte. Capoeira é saúde. A capoeira, então, é o melhor caminho para estar trazendo, para estar tirando as crianças da rua, ou principalmente as crianças? Com certeza. Principalmente para as crianças que querem crescer assim. Tem uns que ficam na rua atrás de droga, né? Gangues. Então, para a capoeira não é violência. A capoeira é um esporte, é esporte e cultura. É a nossa cultura brasileira, né? Ok, muito obrigado. O que mais deixa a gente chateado é que estão descobrindo a capoeira, né? De uns anos para cá, uma coisa nossa, né? Do nosso solo, da nossa gente. Muito se faz aí nas artes marciais, uma coisa parecida, e deixa de lado aquilo que é nosso, né, Paulo? É, e é interessante que o professor disse muito bem, a capoeira hoje está sendo reconhecida internacionalmente, e aqui dentro do país ela não está tendo o devido valor como deveria. O mundo inteiro é uma cultura do Brasil, quer dizer, você vai estar fomentando com a difusão dela nas escolas, não só a questão do esporte, como muito bem disse o professor, você, quando faz a inclusão com a criança dentro do esporte, você necessariamente está tirando essa criança de outros problemas sociais, e mais do que isso, você vai estar fomentando a cultura que já é nossa. Gostaria de dizer que existe um projeto que está para ser endereçado à Secretaria Municipal de Cultura, que vai ser encaminhado pela ECAO, pelas outras entidades da comunidade negra aqui de Leme, e que tem por fundamento exatamente essa questão, porque existe uma lei, a lei federal, que é do final, do começo desse ano, que determina que a cultura afro-brasileira e a educação, a cultura e educação afro-brasileira deve ser passada nas escolas. E a capoeira, como é um dado necessariamente direto à questão afro-brasileira, poderia ser incluída até dentro da questão dos currículos escolares. Então, seria muito importante, e esse vai ser um projeto que está sendo encaminhado ainda esse ano, para a Secretaria Municipal de Cultura, para que possa ser parte não só do programa, mas do currículo escolar. Interessante. O Ministério da Saúde vai apresentar ao presidente Luiz Inácio Luna da Silva uma proposta de reformulação da legislação que regula a propaganda de bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e TV. O projeto deve ser encaminhado ao presidente dentro de um mês. Segundo o secretário executivo do Ministério, Gastão Wagner, o objetivo é criar até o fim deste ano 74 centros de reabilitação de álcool e droga. Ele lembra que o álcool é responsável por 50% dos acidentes de trânsito e de 90% dos atendimentos das emergências psiquiátricas. Para tentar mudar esse quadro, o governo quer que todos os municípios com mais de 200 mil habitantes tenham um centro de reabilitação. É uma medida acertada, não? Acertadíssima. E nessa mesma situação deveria-se pensar também outros tipos de usados, de outros tipos de drogas. Quando se coloca a necessidade de se ter nessas cidades, pelo menos, ou até com mais de 200 mil habitantes, um centro de reabilitação, você veja que nós não temos esse tipo de situação pelo sistema do SUS. Não é? É verdade. As clínicas são muito caras. São muito caras. As pessoas não têm condição, né? As clínicas que você tem são as clínicas evangélicas ou as clínicas ligadas às religiões, mas é obrigação do Estado trazer o dependente químico a uma questão de saúde. Nós não podemos só pensar a questão da droga do ponto de vista da criminalidade. Aliás, os projetos que estão aí de descriminalizar a droga, eu acho que tem muita razão de ser, porque antes de se pensar na questão criminal, tem que se pensar no programa de saúde. E deveria-se até, em cidades menores mesmo, né? Eu acho que deveria-se implantar dentro do sistema do SUS, sistema que pudesse atender todo tipo de usuário, não só o dependente alcoólico, como outras drogas também, porque nelas estão a maioria das consequências dos outros crimes e de outros problemas que se tem. É, aqui na nossa região até que nós não teríamos muito problema, em função de que muitas cidades à volta aqui são com esse número até maiores, né? De 200 mil habitantes. Então, se a coisa realmente funcionar, nós teremos vários centros nos rodeando aqui. É, pelo menos aqui próximo nós teremos essa condição. Mas é importante que se pense que a questão da dependência química deve ser vista como questão de saúde e, obviamente, poderia ser tratado em todos os postos, digamos assim. Você vai ver daqui a pouco a Escola Técnica Salim CD abre inscrições para professores. Não saia daí! O presidente da Câmara de Vereadores de Leme, Dr. Gustavo Fajion, informa que amanhã, dia 26, estará acontecendo no plenário da Casa uma audiência pública da saúde. Na oportunidade, o secretário, Dr. Carlos Alexandre, apresentará um relatório detalhado das atividades de sua pasta. A audiência é aberta às autoridades e ao público em geral e começa às quatro da tarde. Empresas de todo o país estão encontrando dificuldades para se manterem em atividade. Só nos primeiros cinco meses deste ano, mais de duas mil fecharam as portas, dando origem a um batalhão de desempregados. Por os altos e baixa nas vendas, esses foram os ingredientes principais para a falência de várias empresas nos primeiros cinco meses do ano. Segundo o levantamento da Serasa, apenas em maio foram decretadas 673 falências, entre pequenas e médias empresas em todo o país. No acumulado de janeiro a maio, esse índice sobe para 2.200 empresas que fecharam as portas. A falência é o instrumento mais usado pelos credores para pressionar pequenas e médias empresas e esse índice mostra a situação delicada em que elas se encontram. As concordatas também cresceram e no acumulado de 2003 foram 177 registros. Na avaliação do assessor econômico da Serasa, Carlos Henrique de Almeida, o aumento do número de falências e concordatas é reflexo dos juros altos e da retração da economia. Mas não é possível afirmar que a tendência é para o segundo semestre. O governo está preparando um pacote de medidas ao incentivo ao microcrédito, com a intenção de reverter esses resultados. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. É novidade, né Paulo? É. Até se pensando em números, é lógico que qualquer empresa que fecha é um transtorno muito grande. Mas num país desse tamanho, 2 mil, mas isso vai caminhando cada vez mais, né? É, eu, vendo essa notícia, eu lembro muito do fato do Rio de Janeiro, quando aquelas pessoas se habilitaram ao concurso de gari. Correto, é. Acho que aquilo mostra o reflexo da situação que nós vivemos. Nós que militamos aí na advocacia trabalhista, principalmente, estamos aí a todo dia andar de cara náguas, né, com as empresas que a cada dia estão fechando suas portas. É um reflexo que precisa ser mudado de imediato, e esperamos, né, que essas medidas que o governo está tomando agora possa começar a movimentar um pouco, né, o setor do desenvolvimento social, porque nós estamos no limite, passamos do limite. É, e o presidente lança esse programa agora com... para que essas pessoas possam ter financiamentos de órgãos governamentais no sentido de poderem exercer aí uma atividade própria, né? É meio parecido com o que nós temos aí no Banco do Povo, que já é do governo passado, Mário Covas e tal. Mas é uma maneira de encaminhar muitas pessoas que estão aí à deriva, né? É um começo, essa questão do microcrédito também que está sendo passado agora para que se haja um pouco mais de aquecimento do consumo, para que as empresas possam se manter em pé, as que estão em pé, possam continuar. E que gere um mínimo de estímulo para novas empresas que possam começar aí a desenvolver. Porque senão nós não vamos conseguir realmente nos manter em pé e já está em sustentável a situação. O sol ainda predomina nos estados com algumas nuvens. Pode ocorrer formação de nevoeiro ao amanhecer no estado paulista. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quinta-feira vai ficar ensolarada em grande parte do dia. Não há probabilidade de chuva. A temperatura pode variar entre a mínima de 8 e a máxima de 27 graus. A escola técnica, deputado Salim Cedê, abriu hoje, ou melhor dizendo, inscrições para o concurso de professores nas áreas de química, estatística e fotografia, entre outros. E para falar a respeito, nós estamos recebendo o professor Adão Macarim. Boa noite, professor. Muito boa noite. Tudo bem? Muito boa noite aos telespectadores da TV Leme. Nós estamos aqui para divulgar o concurso público para professores que vão ocorrer na Escola Técnica Estadual, deputado Salim Cedê. Abriu hoje e vai até quando, professor? As inscrições são hoje, amanhã e sexta e segunda-feira. Na segunda, dia 30. Na segunda, dia 30. Elas têm o seu encerramento às 22 horas. O horário para inscrição é das 8 às 17, das 19 às 22. Já está ali na nossa telinha? Perfeitamente. De 26 a 27 e no dia 30. Perfeitamente. E no horário comercial? De manhã, tarde, à noite? Exatamente. Das 8 às 17, 19 às 22 horas. A Escola Técnica Estadual, deputado Salim Cedê, fica na Rua Neidas, em Kerleme, número 500, Cidade Jardim. Telefone para o contato é 3571-4898. As pessoas que tiverem alguma dúvida, podem ligar lá. Professor, por que está com falta de professor lá ou é um trâmite normal da escola? Como é que é isso? É um trâmite normal da escola, porque nós criamos esse ano, na escola, o curso Design Gráfico. Certo. E, com toda certeza, nesse semestre, nós teremos a segunda turma sendo admitido no primeiro semestre. Sim. E, para tanto, nós estamos necessitando de professor Design Gráfico, professor de Fotografia, professor de Linguagem Expressiva Bidimensional, Linguagem Expressiva Tridimensional, Estética, História da Arte, Composição e Ilustração, Computação Gráfica, Produção Gráfica. E, também, na área do Ensino Médio, professor de Química, na área de Informática, professor de Estatística e Administração, também professor de Estatística. Esse concurso, evidentemente, é aberto ao Estado inteiro, às pessoas que se interessarem. Como é que é isso? A todas as pessoas que têm formação específica para a área. E, também, aos estudantes, a partir do terceiro semestre ou segundo ano do Ensino Superior, que poderão se inscrever como professores. Poderão. Quer dizer que estudantes da própria Unifian, nessa área, poderão ser professores. Sem dúvida. Sem dúvida. Com toda a certeza. E serão testados, serão examinados por uma banca examinadora, que vai fazer uma avaliação a respeito da sua capacidade técnica e da sua capacidade pedagógica também. É uma coisa que muita gente, às vezes, desconhece, a capacidade dessa escola técnica aqui em nossa cidade. Não é, Paulo? Ela tem sido de uma avalia, de uma importância tremenda, né? É, eu acho até que poderia ser mais explorada, né? Nós vemos que existem programas de bolsas aí para os cursos superiores, né? E poderia se fazer mais esse tipo de convênios, principalmente com jovens de periferia, para que pudessem, nesses cursos de segundo grau, com os seus técnicos, tivessem incentivos, bolsas também, para que pudessem cursar esses tipos de cursos específicos, né? Que não, não, parece que não existe esse estímulo e nós somos tão carentes disso, né? Existe uma necessidade tão grande, principalmente fazer, nós falamos tanto da inclusão e nós precisamos tanto que chegue isso até os jovens da periferia, para que eles possam ter a qualificação tão necessária para a nossa cidade. É, perfeitamente. A escola, ela tem por objetivo a formação profissional de pessoas, para que essas pessoas ocupem cargos nas empresas. Porque muitas pessoas dizem assim, olha, existe muito desemprego, existe uma crise, uma retração do mercado de trabalho, as empresas estão contratando. Eu não acredito muito nessa tese, na sua totalidade, uma vez que eu acredito que em todas as empresas existem vagas. O que está faltando é mão de obra qualificada. E essa mão de obra qualificada, ela é cada dia mais rara em nosso meio. Porque se você verificar nas empresas aqui em Leme, eles têm vaga, a maioria tem vaga para contadores, para técnicos em laboratório, para técnicos em informática, para programadores. E muitas vezes as pessoas que se propõem a ocupar esse cargo, não têm a qualificação necessária que a empresa exige dentro das suas características. E a escola justamente está aí, próxima, para oferecer essa vantagem. A escola funciona há três períodos, Adão? Certamente. A escola funciona de manhã com o ensino médio, à tarde funciona com o ensino técnico-informática, e à noite com a administração, técnico-informática e o design gráfico. Existe aí a possibilidade de ampliação desse quadro de curso nos próximos anos, porque nós procuramos sempre atender aquilo que o mercado exige. E dentro dessas possibilidades que o mercado pede, nós estamos sempre atendendo a indústria, o comércio, as empresas que estão no serviço, oferecendo a eles uma mão de obra de qualidade superior. A nossa escola, ela é avaliada frequentemente, através de um sistema que chama-se SAI, que são os professores, avaliados, funcionários, diretores, o aprendizado do aluno. E essa avaliação é feita com os alunos que estão pulsando e com os egressos também. Aqueles que já estão trabalhando. Exatamente, que estão trabalhando. Para que eles possam oferecer subsídios para a escola a respeito da capacidade de transmissão de conhecimentos que nós devemos ter para o mercado de trabalho. Correto. E dentro dessa avaliação, os egressos têm, assim, se pronunciado que 92%, 92% não é menos que isso, sempre consegue melhoria no emprego, ou promoção no emprego, ou consegue um novo emprego logo após concluir um dos cursos da escola técnica estadual. Quantos alunos a escola tem hoje? O senhor tem uma ideia aí, professor? Aproximadamente 500 alunos. 500 alunos, nesses três períodos. Perfeitamente. Isso em função de que não existem vagas suficientes para mais? Ou como é que é? Nós procuramos ter um curso de qualidade. Sim. Não há uma preocupação... Aquela sobrecarga na classe, né? É. Classe com excesso de alunos. Nós trabalhamos com 40 alunos por sala, que é um número bom, é um número ideal. As salas são amplas e nós temos recursos técnicos, nós temos três laboratórios informáticos completos, nós temos recursos audiovisuais, estamos agora fazendo uma campanha para aquisição de outros equipamentos que possam ser utilizados nas aulas. Então, existe uma preocupação muito grande por parte da direção, das coordenações, dos professores, para que a qualidade do ensino da escola técnica seja do mais alto nível possível. E, dentro da avaliação, comparando a nossa escola com as outras quase 150 escolas do mesmo gênero que existem no estado de São Paulo, a nossa está em sexto lugar. Puxa, uma classificação honrosa, né? Muito boa. Muito boa. Talvez as primeiras, as cinco primeiras, sejam de grandes municípios? Necessariamente, não. Necessariamente, não. Muitas vezes, a primeira pode ser até de um pequeno município, mas dentro de uma atividade que o município é carente, como, por exemplo, o técnico agrícola. Sim. Então, existe escola agrícola também dentro da Fundação Paula Sousa, que se propõe a oferecer para certas comunidades, né, um curso para que aquele elemento da cidade consiga ter uma qualificação profissional boa para desempenhar suas funções na sua própria cidade. Muito bem. Então, vamos reprisar aí, professor. As inscrições... As inscrições... A partir de hoje até sexta-feira, né? Hoje, sexta, depois voltamos na segunda-feira. Na segunda-feira. Das 8 às 17, 19, 22 horas. Tem alguma taxa aí dessa inscrição? É uma taxa simbólica, se não me engano, não posso pensar, vai ser 15 reais. 15 reais. 15 reais. Sei. Isso. E as provas estão marcadas já, não? Não. Depende muito da quantidade de candidatos que se apresentarão. Sei. Então, vamos marcar as provas. É depois que marcaram as provas. Perfeitamente. Muito bem. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Um abraço, leva o nosso carinho lá para o pessoal da escola. Mais um lembretezinho, por exemplo, que é uma oportunidade, é que no próximo sábado, nós teremos nossa festa junina, a Junete. É uma festa... Não é a Juanete, não, né? Não é a Junete. É Jun... De Junho, de Escola Técnica Estadual. E essa festa tem tudo para ser uma das melhores festas juninas de Leme. E nós esperamos que a população compareça a partir das 19 horas, na Escola Técnica Estadual, para participar conosco dessa festa, que vai ser maravilhosa. Vai ser uma festa estilo caipira, né? Estilo junina, própria dessa época do ano, com muitas atrações, e também com muita gente bonita. Nós sempre temos lá pessoas maravilhosas. que vocês compareçam e estaremos recepcionados com vocês com muito prazer. Muito obrigado, professor. Boa noite para você. Muito obrigado. Paulo, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você fica com o Esporte Show. Boa noite e até amanhã. E o Leme Notícias termina aqui.